Os meus olhos habitaram e puderam admirar Me contei que a Itaianinha nem riva nunca pesava Eu então falei com ela, disse tudo o que sentia Mas depois a percebi, ela não me compreendia Eu já fiz uma promessa, no ar da lá da capela Pra que Deus me ajudasse a entender a língua dela Vou aprender a falar Itaiano, pra ir na colô ou na vizinha Gosto muito da Itaianada, só pra morrer a Itaianinha A Itaiana quando fala, com uma boca tão cromosa Não entendo nada, nada, mas a voz é tão gostosa Já aprendi alguma coisa, eu já falei que é besteira Eu já sei que adeus é chau, viva noite é boa na feira Eu já tô me acostumando, pras comidas da Zoropa Gosto muito de macarrão, com a espumarola em copa Gosto muito de macarrão, com a espumarola em copa Gosto muito de bom